Viu, Rafael? O peixe caiu dentro do lago lá. E as piranhas, Rafael? É louco, piranha é tudo grandona, meu. Falar pra você. Piranha ou capivara? É, ô louco. A piranha é desse tamanho. Só o cara lá, vagabundo, não sei, meu. Tá foda o negócio. Cadê a mãe? A mãe foi embora? Hã? A sua mãe foi embora? Por aí. Por aí. A mãe tá por aí. Vamos mais pra lá. Não, eu fico no soco e sai feio daí. Lá lá? É, aí já tá foda fazer o que você quiser. Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é a câmera aí? Oitocentão. Não é câmera, rapaz. Isso aí é... Filmadora. Hã? Filmadora. Por uma HD aí, não? Olha, vai ser um artista lá, é isso aí, é? Ai, artista. Cadeira, rapaz. Artista do... Não, isso que eu não viu ainda. Artista do Brasil. Olha o charme lá. Olha, a Zila. Olha, eu que tô gostando. Minha Zila atrapalha assim. Do all their stuff in there. Não, o que você filmou?